MÚSICA Come on MÚSICA 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 Me é que é pessoal, daqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez, PES Master League 2016 volta ao canal, passado algumas semanas, algumas boas semanas vocês sabem o porquê dele ter estado ausente não vou estar a explicar outra vez mas está de volta muitos de vocês, várias mensagens facebook, comentários de vídeos, de outros vídeos a pedirem a continuação desta série e claro que o Silvio iria trazer mais tarde ou mais cedo já sejam as atualizações mas como a minha gravação foi feita antes das atualizações saírem, acho que não afetou nada vamos continuar com a mesma situação não sei, digam vocês que querem que o Silvio comece uma nova época quando acabar esta podia ser uma ideia, não sei fica o vosso critério escrevam nos comentários o que é que acham porque houve as atualizações mas como o save como já expliquei, o save foi feito antes ou a carreira começou antes do save das atualizações serem feitas não temos os jogadores atualizados mas pronto, isso é um pequeno pormenor se vocês aí em massa spamarem os comentários a dizer que querem nova série novas situações escrevam que o Silvio pode ser que faça no último episódio o Silvio esteve a vê-lo e nós ficámos com um senão porque pedia a vocês para escreverem nos comentários se vocês queriam que o Silvio jogasse os jogos estes jogos porque são muito importantes Sporting Benfica Sporting Braga principalmente estes dois Sporting Marítimo também não é um jogo muito fácil depois temos estes dois que podemos jogar em off ou estes três mesmo e depois do Sporting com o Porto tendo em conta amigos nós estamos muito perto do final do campeonato tendo em conta que nós estamos nem mais nem menos que na quarta posição com 43 pontos 6 do Porto estamos com os mesmos do quinto com mais 3 do que o sexto estamos aqui assim um pouco né o Benfica parece-me já o campeão mais que óbvio e nós vamos jogar contra o campeão vamos jogar contra a equipa que tem duas derrotas e quatro empates vai ser difícil o Silvio como já não joga há muito tempo vou baixar aqui a dificuldade como vocês podem ver já está aqui no profissional já baixei o Silvio jogava sempre em modo estrela até aqui a série tem sido em modo estrela neste momento vou optar pelo profissional amigos porque porque senão vai ser mesmo dar porrada em seguintes o Silvio não tem jogado isto de maneira nenhuma vamos ver o que é que dá PS está de volta ao canal e espero que vocês deixem aquele apoio épico nos likes e nos comentários a nossa equipa deixa-me ver se temos aqui a nossa equipa preparada 100% parece-me que sim nem vale a pena fazer alterações temos aqui para titular tirando o guarda-redes que me parece sei lá se calhar vamos optar aqui por outro não estou mal em cofre não sei amigos está azul assim vamos meter aqui para toda verdinha e vermelha laranja vamos lá ver o que é que dá vocês lembram-se que os jogos com o Benfica correram todos mal veio sempre ganho de escabazadas mas também era no moto estrela mas também estava com ritmo de jogo agora não estou aí está estádio cheio tem coincidência esta semana vamos ter um derby mesmo entre o Sporting e o Benfica o jogo da Taça de Portugal um jogo que o Silvio vai ver ao estádio e que espero que seja um grande espetáculo que mais uma vez saia de lá o melhor em campo sem interferência dos árbitros eu provavelmente se calhar irei trazer a antevisão desse mesmo jogo no FIFA no FIFA irei trazer provavelmente Match Day Sporting Benfica mais um se calhar com algum suspeito do costume não sei ainda vou ver a situação agora vamos nos concentrar aqui no PES muito importante amigos este jogo era bom que se pelo menos um empatezinho conseguisse isso bem miúdo bora 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 abre aqui na direita boa jogada Cassoliz já passou ui passas passas deixa boa jogada já morreu um jogador pera olha ai ai o Luizão venha bem 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 meus gatos pera olha cuidado só sozinho o gol é começar bem arcas o menino sabe e não esquece meu Deus foi uma grande rotação amigos um passo aqui Cassoliz já está dando aqui para trás não para a frente uma menininha que está para trás aqui do meio campo olha este passo excelente mas arcas faz aqui um trabalho sobre o defesa central Jardel que é qualquer coisa Julio César ficou agarrado ao chão muito bem um zero mas calma amigos calma que isto a coisa muda muito facilmente e vocês nem precisou dizer vocês que viram os últimos episódios do PES do Master League no canal do Silvio sabem que estes resultados olha para isto olha para isto tira daí ai meuzinho do céu eu não digo eu não digo eu digo vocês têm que acreditar em mim vem Cassol Dain Cassol Dain olha 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 ai brinca brinca o arcas conta tu uma história veja Vassil aí está Vassil para Seifert Seifert vem Cassol Dain bola para trás bola para o meio para o Lorenz oi Yuri bem jogado bola para Breno nossa defesa esquerda vai rodar bem para o Lorenz vai procurar o Benfica aqui a fechar bem oi ai a sorar a vitória a sorar a vitória oi 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 Silvio está se me arriscar olha olha está tudo aberto do outro lado tá tá já sabia é O possício é ai oi eu gosto de um japonês um japonês onde tinha ui viu vi quando vi aquela bola entrar ali numa área já se vi aqui Senhor é bom vamos ver gols o Sr. hábiton mas ele não marca faltas não porque pessoal porque que o Sr. hábiton o brincadeira e está fora de jogo ah bom aí está com delay o bandeirinha homem está fora de jogo 4 metros e meio acho que tem que estar por ali na corrida ali do do Castledine mas bem oh my god Lawrence não percas aí Lawrence mata 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 ui ui bem vacile que monstro bola para Seifert bola para Roa Neves nossa caraca miúdo 18 anos de idade que que é muito futebol nos pés já muito novo mas está intervalo amigos o 1 era o resultado que o Silves não não dizia que não porque o Benfica tem vocês sabem que o Silves não está com o Sporting Sporting está com uma equipa é isto para para aqueles que ainda não viram nenhum episódio do Master League o Silves começou com a equipa default aquela equipa clássica do pés com muito pouco overall com jogadores fracos isto é o Silves ao do Sporting o símbolo e equipamento tudo o resto os jogadores foram teve que fazer aqui uma equipa toda de base e neste momento já estão muito mais fortes já tem algumas contratações importantes para a equipa porque olha olha mirandinho olha a figura do Julio César mas estamos cá na luta estamos em quarto classificado acho que é quarta posição quarto ou terceiro acho que sim e estamos a alguns pontos da Liga dos Campeões acho que é excepcional apurarmos para a Liga Europa a Liga dos Campeões era uma senda tipo do outro mundo mirandinho ui 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 tu apanhas tu apanhas tu apanhas tu apanhas já não apanhas meu Deus oh my God se eu não me encostas isto olha mas o Benfica já é campeão o Benfica não precisava destes pontos olha o Sálvio aqui já está bom não dá vai daqui está aqui o Yuri Medeiros vem vem sai Jardel ah Jardel uuuh 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 deixei-te carregar no triângulo e ia feito ia fazer borrada das boas olha olha dá-lhe a bola bem vacilo é um monstro é um monstro amigos mirandinho cuidado olha aí mas o Laurence está a aparecer no meio campo porque uma neves uma neves ai ele acertou bem na bola mas não acertou na baliza meu deus que perigo oh my god ele está bem já tinha saudade de jogar pés amigos vocês já tinham a saudade de ver pézinho no canal do Silvio vamos lá deixar aquele apoio épico amigos veste a sair e sair assim com aquela frequência magnífica olha vai Ruben Neves Ruben Neves uuuh bola para Arcas Arcas uuuh uuuh mas o meu Deus bem que é possível ele já está a fechar zzzzzz ah não não por favor isso isso Ruben Neves Minanda ai que defesa do Julio César essa nova foca do meu filho ah mano bora 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 então é no meio mais ou menos né e entrou o Branice e o Yuri bora ai acertei na bola o Castelo doces eu canto outra vez e é mesmo um pouquinho mais para trás deixa eu lá ver o que é que isto dá amigos pode ser que você jogou cortou Neves ai miúdo bora Salazar Salazar como já entrou vocês têm as sugestões automáticas ui olha olha ai eu não acredito meu era o golo era justo era justo era mesmo no fim não não aqui tem 10 minutos não há tempo não há tempo amigos bora vamos acreditar até ao fim vamos acreditar até ao fim parece-me que este Benfica está um bocadinho borrada com o X parece-me eles já têm um campeonato de ganho e tal por isso é que eles já estão mais estão mais naquel já estão em tipo pré é a época amigos ah diz eu deixa de queimar tempo diz eu olha olha ah não sou fazer gols isso que eles marcam ui já vi tudo ui já vi tudo ui ah não não bem bem miúdo ah milandinho desce mais fecha fecha isso isso bem minandinho é agora tem que ser agora minandinho minandinho bola para a arcas oposto outra vez eu não acredito é muito azar assim ah sério malta eu não sei eu acho que era justo a vitória ficou pelo empate mas foi um bom jogo um bom jogo gostei já tinha saudades gostei amigos gostei vamos ver o que é que está aqui de resultados Porto ganhou pois eu aqui este resultado não foi muito bom para mim mas ainda assim mantemos a quarta posição não é porque temos que um ponto só de avanço do Blem ou tal ainda temos um jogo contra eles ainda vamos jogar também com uma zeadeira não está fixe amigos eles estão a voltar a seguir a evolução a arcas aumentou capacidades para 77 sempre aumentar a arcas castledyne oh habilidade de malícia mais dinheirinho para nós já temos aí uns 10 milhões não vai ser muito acho que depois no final da época vamos ali um corte mesmo daqueles de maior vacantes amigos próximo jogo Braga o Silas agora vai fazer seguindo vídeos mais curtos com um jogo um gameplay mais curto informações úteis realmente é naqueles episódios 20 e tal minutos 30 minutos tentar fazer a coisa mais curta mas a aparecer mais vezes no canal ok amigos vocês vai tentar depende também muito do vosso feedback claro é óbvio apesar de vocês terem muita vontade há que ter prioridades e não se esqueçam que temos FIFA temos WWE e temos também a nova série que acho que ainda não saiu no canal neste momento vocês estão a ver o vídeo mas está para muito breve NBA 2K16 modo carreira tu vais escrever tu que és adepto de futebol tanto como o Silas vais gostar de assistir a NBA não tenho dúvida porque aquilo é uma história muito épica em torno do desporto do desporto em si em termos do uma etapa isto é desde que começas a jogar seja que desporto for neste caso é basquete até que chegas ao topo ou até que tentas chegar ao topo tudo tem as tuas fases e o modo carreira de NBA realmente traz-nos isso e vamos vou contar com o vosso apoio sem dúvida alguma nessa magnífica série que vais ter no canal para muito breve ok amigos espero que tenham gostado peixe está de volta deixem aquele apoio épico deixem nos comentários aquelas dicas de uma da Fácil que o Silas falou durante o vídeo todo já sabem amigos sem vocês isto não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha come on tchau 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 tchau